Eu sou a Regina Breguieda, eu sou produtora rural, filha de imigrantes holandeses, trabalho com orquídeas na cidade de Olambra, sou engenheira agrônoma formada na Exalc. A empresa existe há 33 anos, a gente produz orquídea falenopsis e estamos no ramo desde que meus pais começaram. Eles vieram para o Brasil em 81, trabalharam em algumas outras empresas, depois começaram o negócio próprio e já faz 10 anos que eu e minha irmã a gente está sucedendo os nossos pais. A minha irmã fica na parte toda financeira, RH, ela gosta dos números e eu gosto da terra. Então cada uma, que bom, cada uma achou o seu caminho, cada uma achou o que gosta de fazer. Querendo ou não é um meio de flores, mas ainda é um meio bem masculino, então o grande desafio é mostrar nosso caminho, que as mulheres também conseguem. A gente ainda tem bastante preconceito, sofre bastante preconceito, principalmente os filhos de produtores que estão sucedendo, os pais ou as mães na empresa sofrem bastante preconceito, as pessoas não acreditam muito na sucessão. Então é um caminho a ser trilhado e eu acho que o trabalho é o que mais mostra para as pessoas a nossa capacidade, como que a gente consegue chegar lá. Parece bem feminino, bem delicado, mas é um ramo bem puxado, bem competitivo e com bastante inovação, bastante trabalho. Sempre tem que estar inovando, tem que estar mudando, a parte de conhecimento tem pouco estudo, então nós temos que ir atrás, nós temos que quebrar a cara um pouco, estudar a estrutura da planta, a estrutura da estufa e tudo mais. O que mais me dá satisfação é ver a minha flor chegando em todos os cantos do Brasil, acho que essa é a maior satisfação que a gente tem, assim, é muito bom. Muito orgulho e cada flor que brota, cada cor que vem é gratificante, é maravilhoso. Obrigado.